Gente, eu sou o Coquinho, tô chegando pra te contar quem que vai vazar da fazenda, gente, mas antes eu quero saber de vocês, quem você quer fora da fazenda? Fernando, Juninho ou Larissa? Deixa nos comentários assim, gente, fora Juninho, fora Fernando, fora Larissa, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom, gente? E a gente começa nosso giro pelas enquetes, pela enquete UOL, olha só, a Larissa tá com 39%, lembrando que aqui você vai comentar quem você quer que saia. Nas enquetes o pessoal vota quem você quer que fique, tá, pessoal? A Larissa tá recebendo uma votação maior ali pra ficar, com 39%, o Fernando com 30% e o Juninho com 29%, então quem sairia seria o Fernando ou o Juninho. O percentual de diferença entre eles é bem pequeno, né, pessoal? Mas nada impede da Larissa sair também, porque 9% ali, né, bem dizer, uns 10% dela do Juninho, dela e do Juninho, pode levar a crer que ela acabe saindo também. Realmente tá bem difícil a gente saber. E agora a gente dá uma olhada aqui no Votalhada, a enquete do Votalhada tem mais de 224 mil votos. O Fernando, 36%, o Juninho, 35% e a Larissa, 28%. Eu me arriscaria a dizer pra vocês que realmente tá bem complicado a gente saber quem vai sair, gente, né? Se é a Larissa, se é a Juninho, se é o Fernando, porque as diferenças estão muito pequenas, né? Aqui a Larissa, ela tava com 26% e tá subindo. Nas últimas horas ali, a Larissa vem subindo nas enquetes, né? Na madrugada ela tava com 26%, agora tá com 28%. Então, é menos chance dela sair. Agora, gente, nas enquetes dos sites mostram a eliminação ali do Fernando com 31%, enquanto Juninho e Larissa ficam com 34%. Aqui, gente, nos canais do YouTube, a Larissa, 23%. Temos aqui também, né, 36% ali pro Juninho e 40% para o Fernando. Então, canais do YouTube tá a Larissa, sites aqui tá o Fernando, também no geral aqui que junta sites, canais do YouTube, Telegram e tal, tá ali a Larissa, mas as diferenças são bem pequenas, né? Eu acho que, na minha opinião, a gente vai meio que saber na hora lá quem vai acabar saindo. No Threads ali é o Juninho que sai, mas são diferenças bem pequenas. Deixa nos comentários quem você quer que saia, pessoal. Vou até colocar na imagem aqui pra gente recapitular. Fora Fernando, fora Juninho ou fora Larissa. Comenta bastante quem vocês querem que saia, tá bom, gente? Até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. E aí